Com muita coragem a gente tá de pé A gente segue em frente De cabeça erguida e sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Foco, respeito, paz e esperança Essa é a missão Pelos meus peço força, saúde Na vida muita proteção E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar De todo canto e em todo lugar Vai lá, eu tô indo atrás Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu tô indo atrás Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu tô indo atrás Vai viver o que é seu Vai, vai viver o que é seu E assim que é Sacode essa poeira do pé Bora na fé, bora na fé Clima lá em cima Sem deixar cair Retidão todo dia O que vai prosseguir Na luta do dia a dia Tem vários por mim Sem caminhar sozinha A gente vai, vai, vai E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar De todo canto e em todo lugar Vai lá, eu tô indo atrás